Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos os senadores, senadoras e servidores dessa casa. Bom dia, ministra. Ministra, eu já tentei algumas vezes, desde quando eu comecei o mandato em fevereiro, ter algumas audiências com a senhora e ainda não tive a oportunidade de estar lá no Ministério para passar algumas demandas de Minas Gerais, sobre a questão dos hospitais regionais que tem, para a gente tentar hospital escola e também deixar sugestões também, em parceria com o Ministério da Saúde, com as emendas que eu vou ter a partir do ano que vem. E ainda não tive essa oportunidade ainda, não sei porque, às vezes, eu sou oposição, isso pode vir nem culpa da senhora, pode vir de cima para baixo, mesmo pedindo para não me atender. Mas eu queria, tem só sete minutos, e uma das demandas que eu tenho aqui, eu até pedi o presidente para poder mostrar um vídeo para a senhora, de um brasileiro que foi para os Estados Unidos. O presidente achou viável não mostrar o vídeo, porque tem outros senadores que pediram também para mostrar, mas eu vou colocar o áudio aqui para a senhora escutar a situação desse brasileiro, tá? Eu tenho sete meses que eu estou na luta, tentando alguém aí do Brasil, para ver se alguém venha nos dar um socorro aqui, porque eu tenho um filho de cinco anos, eu preciso de ajuda, porque eu não trabalho aqui, não tenho condições de trabalhar, não tenho como eu sair para trabalhar com ele nessa situação, porque eu tenho que cuidar dele o tempo inteiro. Então a gente precisa de um avião que possa levar ele, porque ele só pode viajar no avião de UTI aérea, e é muito caro, e eu não tenho condições de pagar esse avião. E eu peço, por favor, quem vê esse vídeo para nos ajudar. Eu vou acabar de finalizar aqui para a senhora, ele sofreu um ataque cardíaco, descobriram que ele tem uma doença congênita que provocou esse ataque e o deixou incapacitado. Lá não tem saúde pública, o atendimento de enfermeiro particular é muito caro, ela não consegue trabalhar porque ela necessita de atenção integral, aqui a família poderia ajudar. Então o que eu queria falar para a senhora, que pode sensibilizar o Ministério da Saúde nessas situações, para falar, Cleitinho, mas abre precedentes para outras situações, não tem legislação para isso, não tem portaria para isso, não tem orçamento para isso, até escutei um senador falando que precisa de mais orçamento, eu até acho que tem orçamento demais, tem dinheiro demais, é só uma questão de prioridade, eu não vou colocar esse vídeo aqui, mas é aquele vídeo que todo mundo viu, que vai passar nas minhas redes sociais aqui, aquele vídeo do Ministério da Saúde, aquela cena exótica, que quase custou, erótica, que quase custou um milhão de reais, o contribuinte para a população brasileira, eu não vou te julgar e te culpar não, porque isso veio de outro assessor que já acho que foi até exonerado, só fez o papel certo de fazer isso. O que eu quero falar, se tem dinheiro para eventos como esse, de um milhão de reais, não é questão de faltar dinheiro, é questão de prioridade, e esse cidadão brasileiro tem que ser prioridade para a gente, esse cidadão brasileiro precisa, o Ministério da Saúde, Itamaraty, Direitos Humanos, mas tudo que eu podia fazer, já tentei essa audiência com a senhora, sensibilizar, tocar o coração de Vossa Excelência mesmo, para a gente buscar esse cidadão brasileiro, que está lá, que precisa da ajuda de todos nós. E o que me chama atenção aqui, ministra, que eu estou te falando, é a questão de faltar dinheiro não, tem dinheiro. Até escutei da senhora agora, 600 milhões para a questão da cirurgia eletiva, e é onde que eu quero entrar nessa situação aqui das cirurgias eletivas. Aqui, 11 milhões de cirurgias eletivas em espera, catarata, hérnia, vesícula, postectomia, são o maior número, catarata seis meses a dois anos, hérnia de um a dois anos, e vesícula 90 dias. Então, se é 600 milhões, realmente vai chegar na prática, e a gente vai conseguir zerar essas cirurgias eletivas. Porque o que mais me chama atenção, e não é porque a senhora está como ministra, não, que isso vem de anos. A senhora não tem culpa disso, a senhora já vem de anos, é a administração pública que é falha, ela é incompetente, ela é corrupta. Eu cheguei agora, mas eu tenho que cobrar de vossa excelência. E o que mais me chama atenção como brasileiro, que eu entrei aqui revoltado, que eu estou aqui para atender aquele cidadão brasileiro, o pobre que não consegue, porque é direitos e deveres. O cidadão brasileiro tem que fazer os deveres dele na esfera federal, municipal e estadual. Eu sempre conto o exemplo que o cidadão brasileiro, que ele não paga o IPVA dele, o Estado vai lá e toma o carro dele, penaliza ele. E qual que é a pena para o governo, ou para o Estado, ou para o município, que não faz a cirurgia acontecer? Um brasileiro que precisa da questão de excelência do trabalho do governo federal, que chega numa fila, chega num hospital, acabou de sofrer uma cirurgia, tem que ligar para deputado, para vereador, para senador, para prefeito, eu preciso da cirurgia, eu preciso da vaga no hospital, demora dois meses para a vaga, o cara mofa dentro de uma UPA. Quer dizer, serviço de excelência para a população brasileira não existe. Então, quer dizer, o deveres ele faz, quando ele tem o direito dele, ele nunca tem o direito dele. E o governo nunca é penalizado para isso. Então, eu queria muito a sensibilidade da senhora, que realmente essas cirurgias eletivas, na prática, funcionassem. Porque até agora, Deus quando entende, por gente, aí vai para todos os governos. Nunca funcionou. O cidadão brasileiro tem que ser humilhado para ligar para senador, para ligar para deputado, para prefeito, para vereador, para tudo quanto é lugar, para pedir uma vaga no hospital, para ter essa cirurgia eletiva. Então, que realmente pudesse, de forma agora, a senhora como ministra da Saúde, que fazia isso funcionar. E eu queria finalizar aqui, dizendo também, que a senhora, eu vi uma entrevista do Fernando Haddad, hoje, ministro da Economia, dizendo que pode ter a possibilidade de voltar os impostos federais de alguns medicamentos, que foi zerado pelo governo anterior. Então, a pergunta que eu faço para a vossa excelência, é se a senhora está ciente dessa situação, se a senhora é a favor ou contra. E se a senhora for contra que volte esses impostos federais, esses medicamentos, que só sensibilizassem o Fernando Haddad, porque esses medicamentos, ministro, é que chegam realmente lá na ponta, lá naquele aposentado que ganha um salário mínimo, ou que ganha dois salários mínimos, precisa desse medicamento dentro da casa dele, voltar esse imposto é fazer ele pagar mais caro. Então, que só toque o coração da senhora para só conversar com a Haddad e não deixar isso acontecer, não. E eu quero falar para a senhora, por mais que eu não tive a oportunidade ainda de estar com você, durante quase esse um ano aqui, eu estou aqui de meu mandato de portas abertas, por mais que eu sou oposição, mas eu não sou oposição do país, eu quero o melhor da senhora como ministro aqui, de todos os ministros, porque eu sei que se vocês fazerem os melhores, vai chegar onde realmente precisa, no cidadão brasileiro. Então, que só pudesse depois me atender, e que só olhasse com carinho essa situação desse cidadão brasileiro aqui, que tocasse o coração da senhora. Só falasse, Cleitinho, mas não tem recurso, Cleitinho, não tem lei. Se tem recurso, se tem lei, um evento pouco daquele que gastou um milhão de reais, tem que ter lei e tem que ter recurso para um cidadão brasileiro desse, que está precisando de amparo lá nos Estados Unidos. Muito obrigado. E o deputado Cleitinho tem toda a razão, desculpe, o senador Cleitinho tem toda a razão de apontar como um grande desafio. Casos específicos que tem, por favor, pode encaminhar o nosso ministério, que faremos o possível para encaminhar.